Olá, muito boa tarde. Esta é a última edição do dia do CNN Mercado. Pela primeira vez em quatro meses e meio, o dólar fechou na casa de R$ 5. O clima de cautela prevaleceu porque mais investidores temem que o tão esperado ciclo de queda dos juros lá nos Estados Unidos poderá ser adiado ou até menor que o esperado. Isso explica a alta de mais de 0,5% do dólar que fechou em R$ 5,02 e voltou ao patamar dos R$ 5 pela primeira vez desde 31 de outubro do ano passado. A Bolsa de São Paulo terminou em leve alta e assim não surfou a onda positiva vista em Nova York, onde as bolsas chegaram a subir mais de 1% durante o dia. O temor dos investidores foi potencializado nos últimos dias diante de novos números da inflação americana que mostraram alta dos preços maior que o esperado. Os preços em alta podem atrasar o início da queda dos juros ou encortar esse ciclo de queda das taxas. Aqui no Brasil, o Banco Central deve cortar na quarta-feira novamente o juro em meio ponto percentual. E pode, quem sabe, indicar alguma mudança no ritmo dos cortes futuros com velocidade menos intensa nas reuniões seguintes. Lá em Brasília, mais cedo, o ministro Fernando Haddad afirmou que a regulamentação da reforma tributária ainda depende do diálogo com estados e municípios. Ele disse que pretende chegar no Congresso com a formatação da proposta já alinhada. Vamos ouvir. A reforma da... a regulamentação da reforma tributária, ela deve... nós estamos dependendo um pouco dos estados e municípios que estão nos ajudando a formatar a regulamentação para ela chegar um pouco mais alinhada no Congresso. Nós não queremos ter ruído com os prefeitos e governadores. Então, nós estamos acertando com eles. Se tiver que arbitrar alguma coisa, o presidente arbitra, mas a pretensão é que chegue ao Congresso bem adiantada a questão do Pacto Federativo, que isso vai facilitar a vida dos... tanto dos deputados quanto dos senadores. Obrigado, gente. A intenção difícil essa. A Apple teria fechado negociações com o Google para incorporar ao iPhone um novo mecanismo de inteligência artificial. A informação foi publicada pela agência Bloomberg. Diante de críticas de investidores e analistas de que a Apple estaria ficando para trás na corrida liderada pelo ChatGPT na inteligência artificial, a empresa da maçã teria corrido para incluir o Gemini, que é a inteligência artificial do Google. A intenção é colocar esse mecanismo do Google nos iPhones a partir da atualização do iOS 18. Ao mesmo tempo, a Apple também investe na sua própria plataforma, chamada de MM1. Procuradas pela CNN, a Apple e o Google não comentaram este assunto. O CNN Mercado volta amanhã cedinho, às 8h55 da manhã. Agora você fica com o Arena e a volta do dono do Arena, Leandro Magalhães. Boa tarde. Tchau.